Você me pediu pra fazer o Frases Agata Nui? 6 anos Quantos anos você tem? 23 Ela tem 23 anos E há 6 anos atrás Ela me pediu Pra fazer o Frases Agata Nui Quem conhece o perfil do Facebook Que chama Frases Agata Nui? A menina Minha filha baiana E essa é minha filha pernambucana A Stephanie foi no veio da Andresa E fez o Doce Helena Quanto tempo, Stephanie? 4 anos 4 anos Quantos anos você tinha Quando você começou, Stephanie? Sua idade 19 19 anos 1 com 17 1 com 19 2 jovens Que nunca tinham se encontrado Comigo, principalmente Elas não me pediram nada Elas não me exigiram nada Elas só queriam propagar As minhas frases No Facebook E no Instagram A Stephanie começou Com um lado engraçado Ela pegava vídeos Não sei de onde Que ela tirou tanto vídeo divertido Que até eu morria de vídeo E não acredito Onde que essa menina Achou esse vídeo E Andresa Eu preguei na igreja Agora É que duas horas Tem uma foto minha Na igreja pregando E a frase Eu disse De onde? Mas que essa menina Consegue fazer isso? Bendito seja Deus Para a vida de vocês Porque o frase Agatha Nuri E o Doce Helena Alcançaram pessoas Que eu, Helena Não conseguiria alcançar Uma frase No vídeo Chegou na hora certa Para edificar alguém Para reconstruir alguém Para consolar alguém Para levantar alguém Só o Senhor Vai dar recompensa Que vocês merecem Mas bendito seja Deus Para a vida de vocês Eu quero honrar E agradecer vocês Pessoalmente E publicamente Muito obrigada Por tornarem as frases Que o Senhor coloca No meu coração Conhecidas Talvez muitas das minhas agendas Só acontecem Porque vocês Me tornaram conhecidos Deus abençoe vocês Bom aplauso Elas nunca me pediram nada E quantas coisas Deus fez Só a eternidade